Como vocês sempre me perguntam, eu resolvi trazer no vídeo de hoje um pouco da história de cada animalzinho que vive aqui no sítio. Essa é a Caramela. Ela é uma cadelinha bem amorosa. Ela se dá bem com todos os animais e sempre me acompanha pra onde eu vou. Esse cachorrão bonito é o Chico Galeio, mas nem sempre ele foi assim. Quando ele chegou por aqui, era magro, cheio de carrapato. Aí a minha filha mais nova aqui é veterinária, me ajudou a cuidar dele, a gente deu remédio, tratou. O Chico é um cachorro que ele gosta de liberdade, ele ainda tá se acostumando com as pessoas, fazendo carinho nele. Ele é um pouco guloso também. Quando ele não come a comida toda, ele fica sempre pastorando pros outros animais não pegarem. Vocês lembram da mocinha? Ela não é minha, é de um pessoal aqui na serra. Mas em vez em quando ela vem visitar a gente. Gente, esses dois cabritinhos fofos, eu e minha irmã ganhamos do nosso tio. A mãe deles morreu no par. E o meu tio deu essa missão da gente cuidar deles. Esse mais escurinho com a lista nas costas é o Geovan. Ele é mais carinhoso, gosta de ficar perto da gente e gosta quando se faz carinho na barriga dele. A outra mais clara é a Belinha, irmã dele. Ela é mais independente e bem arteira. E essa é a Nazaré Tedesco. A Nazaré é uma galinha bem arisca. Ninguém pode chegar perto que ela fica bem brava. Mas isso é bom porque ela é uma mãe bem protetora. E ela ganhou esse nome porque ela queria roubar o ninho da namorada do Mansinho. Quem aí lembra disso? Essa é a namorada do Mansinho e ela ainda não tem nome. Que tal vocês me ajudarem a arranjar um nome pra ela nos comentários? Ela é bem tranquila, não arranja encrenca com ninguém. Só que isso é ruim porque os gaviões já comeram três pintinhos dela. E falando nos filhinhos dela, ela é a mãe da Dani Calabresa. Que é essa pintinha aí bonitinha que vocês estão vendo no vídeo. E o Mansinho é o meu galo de estimação. Eu coloquei o nome de Mansinho porque ele gosta de ficar dentro de casa comigo. Até quando eu vou no banheiro ele quer ir atrás. Mas é guloso, não pode ver ninguém comendo que quer também. Como ele quebrou o bico, às vezes eu dou comida na mão. Agora eu vou apresentar pra vocês o meu favorito, o João Gomes. Vocês já podem imaginar porque ele tem esse nome, né? Ele é um galo muito bonito e canta muito bem. Como eu sou muito fã do cantor, achei que esse nome calhou bem. A hora favorita do João Gomes é quando eu trago o capim pra ele. E ele mora nesse galinheiro, cheio de amiguinhas. Mas só quem tem nome aí é ele e essa franguinha que se chama Maísa. E por enquanto essa é a nossa família de animaizinhos aqui do sítio. E aí